Tá começando o primeiro concurso de culinária de Babyhood! Êêêê! Gente, vai ser muita emoção. Hoje os candidatos vão fazer um delicioso bolo de cenoura com chocolate, Brasil? Chocolate, gente. Então, eles vão fazer um bolo, tá, gente? Vocês estão preparadas? Eita! Então, vou lá. Os ingredientes já estão tudo aí. Um, dois, três, começam! Êêêê! Hummm, concurso de culinária. Bom, Brasil, estamos de volta com o concurso de culinária. Como vocês podem ver, Bernadette fez um bolo de casamento e Vilso fez um bolo de velório no meio do terremoto. Olha pra vocês verem como é que ficou. É, mas o que importa é o sabor. Quem vê cara não vê coração, né, Baby? É, com certeza. Quem vê cara não vê um coraçãozinho. Então tá, vamos experimentar o bolo aqui primeiro de Vilso. Olha, Brasil, como vocês podem ver, o bolo tá um terremoto, né, desmoronado. Mas vamos ver aqui como é que tá o sabor. Hummm! Vilso! Baby, solta os cachorros lá na geladeira. Ai, os cachorros, olha! Menina, cachorro! Ih, aquela gostou do meu bolo. Meu Deus, solta os cachorros! Gente, tá maravilhoso o bolo de Vilso. Ai, que delícia! Hummm! Agora vamos experimentar o bolo de Bernadette, que é uma boleira de mão cheia, né? Ai, que nervoso, meu Deus! Ai, suspense! Olha pra vocês verem aqui o bolo dela, que coisa mais linda. Vamos experimentar aqui. Ai, depois que eu vou querer um pedaço, Rô. Calma que eu vou experimentar aqui pra saber o bolo que ela fez. Tá. Hummm! Olha o suspense! Hummm! Ué, Bernadette! Nossa, que bolo ruim! Tá ruim? Mas por que? Deixa eu experimentar! Meu Deus do céu! Hummm! Ai, tá puro sal, meninas, que eu troquei com boca do açúcar com sal! Jesus! Hummm! Nossa, Bernadette! Então, infelizmente, você tá desclassificada, né? Porque o concurso é de bolo, não é de empadão. Ah! Não, pode dar! Olha, eu faço questão que você deu o prêmio aqui pro filho do Curupira, sabe? Ele mereceu, com certeza! Ai, gente, então é isso, tá bom? Semana que vem voltamos com mais Concurso Culinário! É! Que Deus do curso ganhou!